Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o André Knapp. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar tratando da reforma administrativa. Dessa vez a gente vai começar alguns vídeos mais detalhados, mais técnicos, baseado realmente na proposta e não na apresentação. A apresentação e a proposta parece que foram duas coisas totalmente diferentes. Enquanto que a apresentação foi um show de horrores, o pessoal nem sabia o que tava explicando, o texto é outra coisa. O texto é algo completamente perigoso, é a famosa granada no bolso. Tem muitas granadas no bolso e a gente vai falar aos poucos. Bom, a poeira baixou, já tá na mão de todo mundo o texto da PEC 32 e nesses dias muita coisa saiu. Parece que cada hora uma pessoa pegava um ponto e começava a descobrir as granadas dentro do texto, o que realmente ficou bem preocupante. Eu fiquei nesses dias analisando esse texto, o texto não é muito grande, mas ele tem muita pegadinha. E também consultei o nosso professor aqui, Marco Miguel, que ele é perito em Direito Constitucional e também é ex-assessor parlamentar. Esse foi o problema, porque tem coisa tão esdrúxula que você fala, isso nunca vai passar. Minha pergunta foi, isso daqui pode passar? A resposta dele é, pode. Então, se segura na cadeira aí que a gente vai começar a falar sobre o primeiro ponto, que é o ponto mais discutido e que talvez não seja o ponto mais perigoso. Mas aí no final do vídeo eu vou mostrar exatamente qual que é o ponto mais perigoso, tá? Eu vou falar aqui sobre a estabilidade. Bom, primeiramente, pra quem a estabilidade é importante, né? O povo geral, isso a gente vê por notícias, por canais do YouTube, eles têm aquele pensamento de que a estabilidade só é importante para o servidor público. Ela serve pro servidor, fica ali tranquilo e ele não pode ser mandado embora. Sendo que a estabilidade, ela é um mecanismo de estabilidade do próprio Estado e também ela é importante para o funcionamento do serviço público e, inclusive, vai refletir diretamente para o particular, o cara que nunca pensou em fazer o concurso. Ele que vai ser atingido. Eu vou dar aqui dois exemplos para você ver do que eu estou falando, tá? Eu, né, como todo mundo sabe que eu sou oficial de justiça, quando eu estou a trabalho, eu não sou mais uma pessoa física. Eu estou investido em um cargo público. Então, eu estou representando o Estado. Eu sou uma engrenagem de todo aquele sistema. Então, eu não sou uma pessoa física. Eu sou um pedacinho do Estado lá. Eu vou, como um pedaço do Estado, eu vou realizar trabalhos pertinentes ao Estado. E aí que está aquele desconhecimento. O Estado, ele não vai fazer apenas serviços bonitos, como bom atendimento ao povo, ajuda aos mais pobres. O Estado, dependendo da função, ele tem funções que não são bonitas. Fisicalização, realiza como apreensão, penhora, afastamento do lar, despejo. Muita coisa não é bonita. Atividade de policiamento, atendentes às polícias civil e militar. Então, tem coisa que não é bonita. E tem coisa que você vai fazer e o seu, entre aspas, cliente não vai ficar feliz, logicamente. Só que, como você está ali representando o Estado, realizando uma atividade pertinente ao Estado, o Estado vai ter que te resguardar. E isso é estabilidade. Imagine um oficial de justiça tendo que fazer uma penhora de um veículo, de um político. Esse veículo está exatamente dentro do local de trabalho do político. Você acha que esse trabalho seria fácil de fazer sem estabilidade? Bom, a verdade é que eu já fiz exatamente esse tipo de trabalho. E, por conta da estabilidade, ele foi extremamente fácil de fazer. Eu até me surpreendi. Eu não levei nenhuma carteirada. Mas isso por quê? Porque o Instituto da Estabilidade já é de conhecimento público. As pessoas, principalmente as pessoas mais instruídas, elas já vão falar, bom, esse cara tem estabilidade. Não adianta eu querer dar carteirada nele. Apesar de que a gente vê alguns vídeos na internet que, mesmo assim, tem uns imbecis aí que fazem isso. Então, esse é o primeiro ponto. Sem estabilidade, um policial, ele vai conseguir realizar o trabalho dele com tranquilidade quando, principalmente, se tratar de crime de colarinho branco? Então, dificilmente. Então, ponto número um. A estabilidade é importante para o povo, para o particular. Muito mais do que para o próprio servidor. E ponto número dois. A estabilidade é importante para a estabilidade do serviço em si. A gente vê aí, todo dia, a gente viu, recentemente, casos de ministros sendo exonerados, né? Por opiniões, por desavenças. Isso acontece não só no governo federal, acontece em todos os âmbitos. Acontece em prefeituras. Essa rotatividade. Agora, beleza. Vamos dizer que o ministro é o cara que vai estar lá para implementar um trabalho, tá? Ele começa a implementar aquele trabalho, depois de um ano tem uma desavença, e ele é exonerado, tá? Então, quer dizer que tudo aquele trabalho de um ano vai ser interrompido? Tudo vai ser quebrado? Não. Sabe por que não? Porque o ministro vai, o secretário vai, e o servidor fica. Isso aqui, até durante a pandemia, eu já até coloquei isso lá nas minhas redes sociais, e agora exatamente isso está sendo ameaçado. Mas agora, o real perigo, tá? Um dos pontos mais perigosos dessa PEC está no artigo 37A. É isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, que vai dar totais poderes aí para o ente político. Olha só, 37A. A União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação, tá? Com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. A lei de esporar, ó, aqui está o pedido, a lei, né, a lei federal de esporar sobre as normas gerais para a regulamentação dos instrumentos de cooperação. Até que seja editada a lei federal, a que se refere, os estados, DF e municípios exercerão competência legislativa plena sobre a matéria. Deixa eu voltar aqui. Então, você entendeu que a administração pública pode firmar instrumentos de cooperação com entidades públicas ou privadas, quer dizer, que o Tribunal de Justiça, em tese, ele pode emprestar servidores do município para realizar atividades. Ele vai poder. Pior que isso, ele pode firmar instrumentos de cooperação a quantidades privadas, ou seja, terceirização mesmo, terceirização. E aqui ele deixava bem claro, inclusive compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares. Então, aqui a gente está falando sobre a terceirização, tá? vai ter uma lei federal que vai regulamentar. Até que essa lei seja criada, né? O próprio estado, município, o Distrito Federal, ele pode, ele tem competência legislativa plena, ele pode criar a lei que ele quiser ali. Entendeu? E se essa lei demorar cinco, dez, quinze anos para ser criada? E daí? Como que vai ficar? Esse é o problema. Olha só, tem aqui o finalzinho, fala que a superveniência da lei federal sobre as normas gerais suspende naquilo que for contrário, blá, 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 blá. Aqui, a utilização de recursos humanos, aqui se trata, o CAPT, não abrange as atividades privativas de cargos típicos. E aqui a gente vem falar de novo sobre aquela diferenciação de atividades típicas de estado e não. Então, quer dizer que o que é típico de estado? Concurso público. O que não é típico de estado, anteriormente, pela apresentação, você imaginava, continua sendo concurso, só que o vínculo é mais, ele é mais frágil. Pior que isso. A outra não precisa nem existir. Se a atividade não for, ah, não tiver no rol das atividades típicas de estado, pode haver essa cooperação entre particulares. Ou seja, pode ter terceirização. Enfim, essa é uma das principais granadas aí no bolso de todo mundo, não só do servidor, não só do concurseiro, mas de todo mundo. E é isso. Tem mais coisas para falar sobre esses dispositivos e aí eu vou fazendo mais vídeos detalhados, tá? O que que você pode fazer? O que que eu, como servidor, como cidadão, você como concurseiro, como servidor, não sei, o que que você pode fazer? Inicialmente, é aquilo mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links, vão ter votações, né, do site do Senado, vai ter abaixo de assinado, pega cinco minutinhos ali, assina todos, tá? a pressão nos parlamentares, tá? Você lembrar que você votou, vai lá, conversa, principalmente se essa pessoa não for favorável ao serviço público, enfim, dá pra fazer isso, também não sei qual é a eficiência disso daí. Eu tô aqui em contato com algumas associações pra ver qual é que vai ser as movimentações, o que que a gente pode ajudar nós, né, como servidores, qual vai ser a movimentação, principalmente aqui da minha associação de classe, e daí eu vou passando pra vocês, se tiver algo mais mais eficiente, mais eficaz pra ser feito, a gente vai passar por aqui, tá? Enquanto isso, vamos levando, e nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, inclusive o que que você como concurseiro, o que que você pode fazer aí, né, pra deixar as barbas de molho, tá bom? Se essa informação foi útil pra você, né, se isso esclareceu um pouquinho aí dessa, desse show de horrores aí pra você, que é muito pior do que inicialmente foi pintado, deixa o seu like aqui e deixa o seu comentário. Até mais!